O ex-deputado Adhemar Frederico Duvi faleceu na madrugada de quinta-feira, 11 de março, aos 82 anos de idade, em decorrência de complicações causadas por um câncer. Natural de Jaraguá do Sul, Adhemar Duvi iniciou sua trajetória política em 1986, quando foi eleito deputado estadual pelo então PMDB, hoje MDB. Em 1989, o ex-deputado participou da construção da Constituição do Estado de Santa Catarina e também foi vice-prefeito da sua cidade natal. Além disso, Duvi ocupou os cargos de secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado, foi chefe da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração das Centrais Elétricas do Estado. Em 2019, Adhemar foi homenageado em sessão especial da Assembleia Legislativa, em comemoração aos 30 anos da Carta Constitucional Catarinense, assinada em 5 de outubro de 1989.